Eu sou Costa, coordenador-geral do Sindicato DF e gostaria de agradecer, em nome de todos os servidores do Judiciário, aos funcionários e assessores da Câmara dos Deputados do Senado Federal, pela solidariedade, carinho e apoio a nós dispensados nessa longa jornada pela derrubada do veto 26. Nós somos os deputados, na verdade, para fazer um agradecimento aqui, simbólico, ao Paulo, que é servidor do Congresso, e agradecimento à paciência e compreensão que os servidores do Congresso tiveram com nós, do Judiciário. A gente, se vocês precisarem, a gente puder ajudar. Então, agradecemos a paciência e a compreensão de vocês. Somos todos servidores. Meu nome é Gerardo, eu sou o presidente da Associação dos Oficiares de Justiça do Judiciário Federal e gostaria de agradecer aos amigos parlamentares e aos servidores do Senado Federal e da Câmara dos Deputados pela acolhida aos servidores do Judiciário durante esses cinco meses de luta pela aprovação ao PLC 28 de 2015. Bom dia, bom dia, aqui quem está falando é Glaucio, do Simjuspar, diretamente de Curitiba, do aeroporto Afonso Pena. Eu quero mostrar para vocês aqui a fila de candidatos ao concurso do TRT. E é em nome dessas pessoas que aspiram por uma vaga no Serviço Público Federal, que venho agradecer a todos os colegas que participaram conosco dessa luta da recomposição salarial e a derrubada do veto 26. É agradecer a vocês que nos receberam no Senado, na Câmara, aos servidores que sempre nos atenderam de uma forma cortês. Eu quero agradecer em nome do Simjuspar, o sindicato da qual eu sou coordenador, e dizer a vocês que juntos nós somos mais e ninguém é melhor que todos nós juntos. Feliz Natal, um próspero ano novo. Agradeço por tudo. A gente vai continuar lutando. Todos do Congresso Nacional, que nessa trajetória da derrubada do veto 26, nos ajudaram bastante e, em especial, a minha eterna gratidão pela solidariedade. Obrigada. Nós, servidores do PJU, agradecemos cada gesto de cordialidade, cada gesto de compreensão, na luta pela derrubada do veto 26. Muito obrigada. A equipe de segurança de ambas as casas, pela paciência todos os dias. Aos colaboradores de serviço na copa, pela água, pelo café e pelo chá. Aos assessores, aos servidores voltados nos gabinetes e sempre nos recebemos de braços abertos. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse bato vai cair, 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 esse bato vai cair. Esse vento vai cair, esse vento vai cair Esse vento vai cair, esse vento vai cair Eu já parei, vou repetir Na mesma feira esse vento vai cair Obrigado, a luta continua Obrigada e a luta continua Os nossos muitos obrigados Porque nada desse sonho, dessa correria teria sido possível Sem a ajuda de tantas escadas, tantos elevadores, tanto carinho E eu tenho muito a agradecer a cada um dos assessores parlamentares O pessoal da segurança, a cada um, lógico, dos nossos amigos parlamentares Mas sem essa equipe que nos dava força Que nos dava um copo de água escondido muitas vezes Quando éramos proibidos de beber água Nossa luta teve uma luta de resgate de dignidade graças a vocês Muito, muito, muito obrigada 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 A forma como fomos recebidos nos gabinetes da Câmara e do Senado Pelos servidores do Poder Legislativo Que foram extremamente gentis, educados e atenciosos Muito obrigada Servidores da Câmara e do Senado Muito obrigada 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 Obrigado.